em 2014 entramos para o mapa do tênis mundial o resto é história a nossa história são sete anos de história eu já vi e se eu fosse você eu não perderia então corre lá você vai curtir muito aproveitem se você é apaixonado por esporte apaixonado por tênis não deixe de assistir o documentário do rio open o rio open doc os sete campeões de todas as edições de nadal ferreste wartsman e todos os outros não percam é adrenalina é paixão é um documentário emocionante se você ainda não viu a hora é agora rio open doc sete anos de conquistas a trajetória dos campeões do maior torneio de tênis da américa do sul em um documentário inédito